Eu fiz isso ou aquilo, olha, ninguém é dono de ninguém, ninguém se responsabiliza, eu me responsabilizo pelo que eu faço, assim como Romero se responsabiliza pelo que ele faz. E ao longo desse processo, ele teve um momento de se recolher um pouco mais, até porque tinha uma candidatura própria e tomou sua decisão, decisão que nós respeitamos. É uma candidatura que inclusive contava com o nosso apoio, o PSDB lá atrás recuou de uma candidatura própria para dizer que se sentia representado por Romero, até pela relação que nós temos, pelo respeito que nós temos. E quando foi a hora de apoiar Romero, a gente fez isso com muito gosto, com sinceridade, por se sentir representado pelo que ele colocava de intenção, de cumprimento de papel nesse processo público. A partir do momento que Romero toma a decisão de disputar a Câmara dos Deputados, nós percebemos que no cenário era necessário, assim como a gente percebe que é necessário, oferecer uma alternativa, oferecer uma alternativa ao povo paraibano. Romero será o candidato do grupo? Não terá outro candidato do grupo em Lima, deputado federal? A gente não tem um candidato que vai ocupar 100% o espaço que nós estávamos... Em Campina. Em Campina é, sem dúvidas, a gente não sabe qual vai ser o desenho final em termos de candidatura, mas Romero conta inquestionavelmente com o nosso apoio. Alguém da sua família, seu irmão vai ser candidato? A gente comentou, se cogitou, se cogitou. Ninguém da família com ele será candidato. Não. Para deputado federal, não. A gente tem uma reciprocidade com o Romero. Agora, tem outros nomes. O deputado Rafa Fá merece o nosso apoio. É um parceiro de luta e, entre outros, que possam surgir e pleitear esse espaço para o deputado federal. Mas só para concluir o raciocínio final. Então, teve um momento, em termos de Romero, teve um momento onde Romero toma a decisão de disputar a Câmara, a gente coloca o nosso nome à disposição e ele vive um momento de reflexão e, escutando quem está ao seu redor, em política, a gente faz política em coletivo. E se tinha algumas pessoas defendendo a tese de que o movimento correto seria ir para o governo e apoiar João, o fato é que prevaleceu majoritariamente um outro sentimento. E Romero acompanhou esse sentimento porque faz política em coletivo. E esse foi o desfecho final. Manteve-se a coerência. Se ele tivesse à venda, ele teria ido para o governo. Mas não. Ele está seguindo um sentimento da nossa cidade, um sentimento da Paraíba, de que a gente precisa construir uma alternativa ao nosso Estado. Já falou disso aí, esse ponto, deixa eu falar...